Alô Fica tudo bem, bem Quando você vem, vem Sempre cobra minha atenção Diz que não tem, tem Diz que depois de mim não quer mais saber de ninguém Mora na minha mente, mas sabe eu sou pra frente Quando tento esconder, mostra que também sente Bandido mal, gosta da preta alfa Faixa comigo, noite, dia, na alta ou na baixa Mexeu comigo, ele deita no meu castelo, ele reina Igual o som do Teddy, meu amor, 50-50 Tá sempre no corre, atrás do cifrão Completar meu tônico, outro e ele é meu vilão Tá sempre no corre, atrás do cifrão Completar meu tônico, outro e ele é meu vilão Meu chocolate preferido é você bem O dia fica mais bonito quando cê vem Sabe valorizo o que a gente tem Prazer cadela braba que morte não late Chama de Willy Wonka, gosta de chocolate Parada da nós dois debaixo do edredom Porque nós é tão bom e nós é tão gostoso Não sei como explicar, só sei que todo tempo é pouco E já tamo aqui de novo, e de novo, e de novo O meu tempo vale osso, top pretinho, cheiroso Depois de você meu conceito sobre sente é outro Postura e trajado, mesmo a caminhada É nóis lado a lado, com muito ou sem nada E hoje nóis tá com a nota, pro baile nóis toca Eu tampo a placa e você pilota Tá sempre no corre, atrás do cifrão Completar meu tônico, outro e ele é meu vilão Tá sempre no corre, atrás do cifrão Completar meu tônico, outro e ele é meu vilão Meu chocolate preferido é você bem O dia fica mais bonito quando cê vem Quando cê vem Sabe valorizo o que a gente tem Uma pretinha dessa preta tem que dar valor Proceder de wife e performance de hoe Tá sempre no corre, no corre Tá sempre no corre, no corre Tá sempre no corre, no corre Atrás do cifrão Prão, 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 prão